Depois temos ainda o serviço de toda a gestão aduaneira, apresentação das mercadorias alfanga, tanto faz-la ser de exportação, como importação, e depois tudo o que fica agregado ao assunto da alfanga. Então vamos agora passar ao caso prático da Bobadela, ao terminal da Bobadela em si, e como podem ver, na dúvida coloquei terminais barra plataformas logísticas, porque eu penso que em Portugal não há nenhuma plataforma logística daquelas, e como não existe a figura legal do Porto de Zegos, também não temos Porto de Zegos em Portugal. Na verdade era a seção da palavra. Portanto, como podem ver, a azul temos os 6 principais Portos, pelo menos para nós CP Carga, onde nós movimentamos carga com alguma intensidade. Aqueles círculos amarelos são o que nós identificamos como os mercados daquelas cidades principais. Nos pontinhos vermelhos podem ver os terminais CP, que essencialmente nós identificamos a Leixões e a Bobadela, sendo que depois temos uns outros espalhados, como já falei da Guarda, de Elzas, Mangualdo, Fundão, Leiria, que agora por razões operacionais deixámos de operar, mas são estes terminais onde nós trabalhamos com especial importância em Leixões e em Bobadela, mas vamos à Bobadela, que é o caso que aqui me trouxe. Portanto, localiza-se na periferia do maior Centro Consumidor Nacional, fica junto do principal leixo ferroviário, a Linha do Norte, e próximo das principais autostradas. Fica a cerca de 2 km de A1, no entanto, e a 1 km de qualquer coisa de A2. Portanto, tem uma ligação a Norte e Sul praticamente direta. O objetivo do terminal é satisfazer a necessidade de dois tipos de clientes, o interno e o externo. O terminal não gera negócio por si só, e todas as áreas de negócios da CP carga que necessitem do trabalho do terminal requerem ao terminal determinada atividade, determinada carga de comboio ou descarga de comboio, porque vamos ver, o terminal tem alguns equipamentos que permitem descargar o tipo de mercadoria. E pensamos que, para que o terminal se mantenha ativo e eficiente, tem que haver sempre o sinónimo da qualidade, e a qualidade aqui tem que ser para o cliente interno como para o cliente externo. Presta serviços como um porto seco, permite o acesso à Espanha diretamente, como já disse, aos portos de Lisboa, tanto a Santa Apelónia, que é o TCSA, como a Alcântra, que é a Lisconte, a Leixões, Setúbal e Sintes, e aqui não consta a Aveiro ou a Figueira da Foz, porque da boba dela para a Aveiro ou a Figueira da Foz não há ligação nenhuma, não há nenhuma carga. Funciona então como uma entreposta do aneiro tipo A, e tem as valências de armazém de exportação, pós-itemporário e entreposto. Mercadorias movimentadas, contentores e caixas móveis, siderúrgicos, rochas ornamentais normalmente são consolidadas em contentores, pasta de papel também consolidada, e carga convencional ou genericamente paletizada. Tem neste momento um nível de atividade médio de 250 camiões, opera cerca de 25 comboios dia, entre carregados e descarregados, e realiza de 750 a 800 movimentos de contentores. Aquilo é uma configuração esquemática do terminal, as células que vêm em vermelho é a capacidade que o terminal tem, identificada, de ter contentores. A infraestrutura do terminal, temos 5 linhas mais ou menos com 350 metros, 17 mil metros de zona pavimentada, 21 mil metros de zona de área total, temos um armazém para verificação das mercadorias por parte da alfândega, temos uma linha com carga e descarga tapada, e ainda temos uma rampa para carga ou descarga de automóveis, que este ano presumimos não fazer sequer um. Acho que não há dinheiro para comprar automóveis, então não circulam automóveis. Os equipamentos do terminal, neste momento, são 3 reed stackers, um portico. Tanto o portico como um dos reed stackers têm possibilidades de operar e movimentar caixas móveis. Tem dois empregadores 10 toneladas, um 2 toneladas, eu tenho uma varredora, porque faz parte de mantermos o terminal minimamente aceitável, em termos de limpeza, porque se somos uma empresa certificada ambientalmente, pelo menos temos que evitar que haja problemas. Tem ainda um sistema de apoio à gestão, que é um sistema que nos permite realizar todas as operações que estão de terminal, portanto, a cada momento e a cada segundo sabemos onde estão os contentores, se estão em comboio, se estão no chão, se estão em caminhão, quantos caminhões estão lá dentro, quantos vagões, funciona assim. Ajuda-nos a automatizar os processos, como é óbvio. Disponibiliza a informação muito mais rapidamente e tem uma ligação à contabilidade aduanária e que permite ao FAMP, se quiser, e se entender, consultar toda a informação de todas as desmercadorias que estão dentro do terminal, num computador que nós montámos, nas instalações da Alfa. Liga ainda que o train office, como o próprio nome indica, digamos que é o escritório do comboio e já hoje em dia já há muita coisa que se faz no terminal e que no comboio já não há papel. O maquinista da locomotiva tem acesso ao train office e nesse train office sabe, por exemplo, que matérias perigosas leva, as fichas de segurança das matérias perigosas, as quantidades de contentores, portanto, sabe, essencialmente o que é fundamental para a circulação do comboio. Para terminar, eu já fui adiantante, portanto, o terminal não gera negócio, normalmente não gera negócio, não quer dizer que ele não o possa fazer, mas é uma parte fundamental da cadeia logística. E, como tal, é necessário que nós tenhamos uma atenção muito premente relativamente à evolução do mercado e relativamente às condições que vamos ter. Como viram, o terminal tem linhas com 350 metros. Há pouco, aqui foi dito, que os comboios em Portugal poderiam chegar aos 750 metros. Facilmente verão que não podemos carregar um comboio completo numa linha. dessa forma, neste momento, fizemos um largamento da área de carga e descarga que já nos permite ir chegar aos 500, 550 metros. E digo que 500 metros será sempre o comboio tipo em Portugal. Estamos a falar de contentores, obviamente, porque o comboio, como vocês têm, dois ou três limites. O peso, o comprimento e a capacidade de tração. E, depois, a capacidade de infraestrutura, como é evidente. A plataforma de CACIA, como vocês podem ver, tem ali umas linhas muito limpinhas. Significa que o volume de tráfego na plataforma de CACIA não é assim tão elevado como todos gostaríamos de ter. Fica junto à linha do Norte. E mais uma vez, e eu queria aqui referir, a CP Carga participou também no projeto E80 e em Salamanca houve o cuidado de desmostrarem, não só à CP Carga, mas também à Renfe e a um colaborador também da CNCF, desmostrarem o que estava previsto fazer em termos de instalação ferroviária. O projetista entendeu projetar o layout ferroviário como lhe pareceu melhor. E eu penso que nada melhor que os ferroviários para aportar algum valor àquele desenho esquemático.